Mister, bom dia. Estamos a fechar mais uma semana de preparação para mais uma jornada da 2ª Liga. O Alverca voltou a pontuar, mas olhando aqui no que se tem passado neste campeonato e neste princípio de campeonato tem sido muito equilibrado, o Alverca voltou a pontuar fora e neste tipo de campeonato todos os pontos são importantes, principalmente estes pontos fora. O Mister partilha também desta ideologia? Bom dia. Sim, sem dúvida. Sabemos a competitividade do campeonato. Portanto, fora de portas principalmente e buscar pontos, acredito que seja sempre positivo. E portanto, ainda para mais, no momento em que nós entramos com o comboio em andamento, fazer pontos é fundamental, é isso que vai dar confiança, é isso que vai tranquilizar-nos durante a semana para trabalharmos da melhor forma e continuamos a crescer enquanto equipa, ainda que lá está o nosso foco principal, é aquele que é sempre o nosso próximo adversário e esta semana não foi diferente. Algo que tem sido também transversal nos jogos do Alverca tem sido o facto do Alverca marcar primeiro. Apesar dos dois últimos jogos terem terminado o empate, o Alverca voltou a marcar primeiro. Isto também acaba por deixar o Alverca mais perto da vitória e com certeza com o continuar do trabalho, como já temos referido diversas vezes, este aspecto e esta estatística do Alverca marcar primeiro vai sempre deixar o Alverca mais perto da conquista dos três pontos? Não necessariamente, porque pode acontecer, nós não marcámos primeiro, dámos a volta ao resultado. Agora, sabemos da dificuldade que é marcar golos, sabemos da dificuldade que é ganhar um jogo neste campeonato. As equipas são mesmo muito equilibradas, as equipas por norma correm poucos riscos e portanto são normalmente jogos muito táticos, muito estratégicos e aquilo que acaba por fazer diferença é claramente o pormenor. E é sobre esse pormenor que nós, obviamente que trabalhamos, mas que também, como eu referi no final do último jogo, temos que ter aqui alguma paciência porque para todos os efeitos, muitos de nós estamos em adaptação a esta realidade. Uma Liga 3 não é a mesma coisa como a 2ª Liga, um campeonato não profissional como a Liga Relação não é a mesma coisa como a 2ª Liga e portanto estes pormenores fazem toda a diferença, este tipo de situações que podem provocar danos na nossa baliza, neste caso golos frios, fazem toda a diferença e portanto é sobre isso que nós queremos claramente crescer. No próximo sábado o Alverca vai então defrontar a equipa do Penafiel, neste momento é líder do campeonato e ainda sem saber o que é perder. Esperas então também mais um teste complicado para a equipa do Alverca? Sim, sem dúvida. Uma equipa que vem com muita confiança, que vem com a tranquilidade dos pontos, uma equipa que em teoria não tinha como definido o objetivo andar lá em cima, mas lá está. O campeonato que o Penafiel tem vindo a fazer com muito mérito, porque tem muita qualidade no seu pontelo, são jogadores que têm muita qualidade técnica, que tomam muito boas decisões em campo, conseguem ser muito fortes em diferentes momentos do jogo, mas principalmente nos momentos de transição, uma equipa muito agressiva quando recupera a bola. Tem uma referência que tem uma porcentagem de duelos ganhos, primeiras bolas ganhos, como o Gabriel Barbosa, que faz toda a diferença, que automaticamente empurra o adversário para trás, porque sabem sempre que se tiverem que jogar um pouco mais longo, têm ali alguém que vai conseguir segurar o jogo e que vai obrigar o adversário a correr para trás e, portanto, uma equipa muito difícil de enfrentar, mas que nós, lá está, preparámos da melhor maneira, estamos preparados para todas aquelas que sejam as nuances do jogo da equipa do Penafiel e vamos tentar, uma vez mais, fazer com que o jogo dependa muito de nós, que sejamos nós a ter a iniciativa, conseguir atacar, conseguir ser mais ofensivos, crescer nesse momento e depois tentar manter a consistência defensiva, de modo a não consentir muitas oportunidades de golo, porque, em princípio, isso significará que vamos ter mais sucesso do que aquele que temos tido também defensivamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.